Nos seus dias a justiça florirá Bem-vindo a você que nos acompanha em mais um programa Salmos em Sua Essência. Hoje nós estamos entrando no segundo domingo do Advento e a liturgia nos apresenta o Salmo 71, que tem o seguinte refrão Nos seus dias a justiça florirá. O grande personagem que nós encontramos hoje é São João Batista e é importante entendermos algumas coisas antes. A primeira leitura, por exemplo, nos apresenta uma sociedade injusta e dentro dessa sociedade suja, injusta, que excluía as pessoas o profeta diz que nascerá o rebento da tribo de Gessé. E aí nós vemos a importância dessa liturgia de hoje porque São Paulo, na segunda leitura, vai dizer que nós só vamos viver unidos quando nós sermos um com o justo, um com o verdadeiro, um com aquele que vai unir toda a humanidade, que é Jesus Cristo. E é por isso que nós vemos depois São João, lá no Evangelho, nos dizendo que ele é uma voz que grita no deserto, implorando que nós nos convertamos. Portanto, hoje eu deixo essa pergunta para você. Como tem sido o seu processo de conversão? Será que você tem se preocupado com regrinhas, com normas, como aquele povo se preocupava? Ou você realmente está procurando encontrar Jesus Cristo na sua vida? Chamados a essa conversão, celebremos esse domingo com muita alegria, cantando o Salmo. Nos seus dias a justiça florirá, nos seus dias a justiça florirá, dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza, com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho, de mar a mar estenderá o seu domínio, e desde os rios até os confins de toda a terra, nos seus dias a justiça florirá. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa. Fique com Deus e até a próxima semana. A você que nos acompanha sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir as nossas redes sociais. Fique com Deus e até a próxima semana. Fique com Deus e até a próxima semana. Fique com Deus e até a próxima semana. Obrigado.